Os Amantes Eu Vou Seguir Teu Automóvel E Censurar Teu Telefone É Chantagem E Não Há Talvez Vai-se A Lucidez E Vem A Obsessão É Miragem A Mais Pura Embriaguez Já Não Dá Pra Resistir Fico Louco A Cidade Inteira É Só Teu Perfume Fico Só Pensando Em Ti Os Amantes Fazem Rosas Dos Cristais Do Seu Ciúme Eu Vou Seguir Teu Automóvel E Censurar Teu Telefone Na Verdade Verdade Da Paixão Não Se Pode Ver As Coisas Como Elas São Mas É Maravilhoso Te Olhar E Perceber Que Você Gosta De Mim Fico Louco Meu Delírio É Pensar No Teu Corpo Tudo Vai-se Repetir E A Noite Vai Eu Já Sei Sei Que Tudo Muda E Eu Não Quero Mudar Meu Amor Meu Amor Diga Que Não Vem Mas Eu Te Procuro Em Qualquer Futuro Amanhã Os Amantes Fazem Rosas Dos Cristais Do Seu Ciúme Eu Vou Seguir Teu Automóvel E Censurar Teu Telefone Vai-se É Maravilhoso Vai-se É Maravilhoso Jumpa E Em Qualquer Bus E Em Qualquer Bus Obrigado.